o cheirador de xixi vai fazer xixi no xixi? ok, marcar a marcação? não precisa filho, não precisa não precisa fala o povo muito bom dia de quarta-feira nublada está esfriando acredito que em todo o estado minhas galinhas estão aí todas bonitinhas olha o pintinho como é que está aquele pintinho vai ser um pintinho creme eu acho cadê ele? dá uma olhada espera aí pintinho as peninhas dele acredito que deu para vocês verem atrás da mãe olha lá peninha dele ele vai ficar eu achei que ia ser um pérola mas na verdade acho que vai ser um creme que só dá para ver qual realmente vai ser a cor com certeza depois quando começam a nascer essas peninhas da asa aí tem está vendo? você viu a minha galinha creme aqui olha lá a minha galinha creme olha o pescoço dela é mais ou menos da cor do pintinho ali então acredito que esse pintinho vá ser creme também enfim eu vim recolher ovos só tinha um de novo na verdade acho que esse ovo aqui era de ontem olha que limpinho bonitinho ele tem umas mini pintinhas branquinhas nele mas acredito que no vídeo não dá para ver enfim o que eu vim fazer esse vídeo eu vi gente perguntando do Agapornis entre aspas selvagem e queria contar para vocês da chocadeira vou deixar o ovinho aqui feia coxa linda vamos lá olha a minha chocadeira peraí deixa eu deixar esse ovo aqui o que aconteceu com a chocadeira? não deu certo gente não deu certo nos últimos dias finais essa tampa caiu assim e ficou aberta talvez a noite inteira e o que aconteceu? esfriou os ovos não sei por quanto tempo ficaram frios eu sei que não nasceu nenhum teve um que começou a querer picar e não teve forças para nascer eu vi que começou a entrar formiga mas caramba por onde está entrando formiga? sabe por onde? por aqui ué Henrique mas cadê a tampa de acrílico? está aqui só que ela descolou eu não sei porque não sei se ela não cola direito aqui a cola está toda aqui bem grudada bem fixa tudo em volta mas enfim não deu certo de novo de novo gente achou a cadeira de novo aí eu andava meio desanimado nem quis gravar demorei um tempão para gravar esse vídeo os ovos já estão até fedidos aqui que já estão podres enfim agora eu vou pegar eles e vou passar lá fora por que está ligada a chocadeira Henrique? deixei ligada até eu vir filmar para vocês agora eu vou fazer isso aqui tirar da tomada vou tirar a água dela depois e jogar todos os ovos fora que beleza olha os ticos aí veio gente falar que não pode gaiola com grade gente assiste os vídeos escutem o que eu falo depois vocês vêm opinar depois vocês vêm falar as coisas eu já falei dessa gaiola já falei da grade já falei que eles vão ficar lá fora que é só provisório já falei que o encho de fena para eles pisarem enfim vocês não escutam vocês não prestam atenção no vídeo depois vocês vêm falar uma coisa que eu mesmo já falei oh Kelsa você tomou banho? você tomou banho aí? eita mohou tudo mohou tudo aqui a galerinha sua ai meu Deus está todo feinho claro está todo feinho mas está limpinho pelo menos né? ele tomou banho está certo certo e por último já bem dizer acabando o vídeo cadê uma porna selvagem que não é selvagem na verdade vocês sabem quem sabe no próprio vídeo ai não atira ai mudou o chão vai se machucar vai se machucar vai se machucar ai mudou o chão que medo que medo do meu pai que medo que medo do meu pai que medo do meu pai que medo que medo não é medo do meu pai é medo da câmera é da câmera vai fecha ai não agora eu quero ficar com você tá bom então ele vai ficar aqui um pouco comigo vai ficar um pouco comigo vamos pegar um pouquinho a câmera bom o agaporn selvagem já foi embora gente o rian lembra que eu falei que eu ia dar pro rian aquele agapornis fica forte eu quero com você eu quero com você eu vou tomar um com você tá com aquilo ai eu quero com você também bom enfim o que aconteceu foi que agora vai talvez ter o que aconteceu foi que o rian já arrumou uma gaiola ele tava com outro agapornis lá que ele também tinha achado já tinha comentado ai ai aí o que aconteceu quando eles brigam eles batem em mim e não neles eles até brigam entre eles mas já eu vi por isso que eu não quero que eles ai 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 come come eu também tomou muito cara quando ele tá sozinho com o pai é bonzinho mas quando tem ciúmes é duvido é duvido é duvido é o negócio é bom você vai ter o cheiro pra dar da boca é vai 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 deixa aqui deixa aí deixa aí deixa 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 vamos fazer um caninho já não me der um beijo já não me der um beijo vou ficar com ciúmes já tava né enfim aí o Rian pegou um 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 agaporn um agaporn acabou saindo fugindo e ele conseguiu abrir a gaiola olha o pintinho o pintinho consegue sair pra fora do galinheiro sozinho tem uma abertura bem ali embaixo ali do galinheiro e ele consegue passar porque ele é pequenininho a tela deu uma rachada sabe bem ali embaixo ali e aí ele passa enfim aí infelizmente um deles acabou fugindo mesmo assim do Rian graças a Deus não era opa tá com zoom graças a Deus não era o que não era o que ficava com ele o que era bonzinho né o que eu vim pra ele foi um aquele que ele capturou acabou abrindo a gaiola e fugiu mas mesmo assim eu dei o outro pra ele porque eu já tô com muitos aqui ele que você podia ter colocado junto com esse que agora ficou sozinho por causa da que a namoradinha dele morreu e tal inclusive se a gente vier perguntar Henrique ele pode ficar com outro Agapornis agora já que a parceira dele morreu e tal pode gente mas eu não aconselho colocar já direto eu acho melhor você esperar pelo menos uma duas semanas depois você já pode colocar outra fêmea ali que eu acredito que ele vai aceitar bem mas tem que ser outra fêmea se colocar um machinho aí ele vai brigar ele não vai gostar de ter outro macho na mesma gaiola então é isso aí beleza gente eu vou ficando por aqui aquele abraço você tá carente você tá carente não tá e até o próximo vídeo ei fui eu vou eu vou eu vou eu vou